Tomo os as Wings, anda e vem brincar Brilhantes, fantásticas, magia a voar Canta connosco! Tomo os as Wings, sorri e vem brincar Brilhantes, fantásticas, magia a voar Luz pelos céus, voando juntas Brilhando mais, crescendo sempre E cantamos juntas, somos as Wings Anda e vem brincar Brilhantes, fantásticas, magia a voar